Olha só que está colocando hoje, olha a folga, olha só aí, olha só aí, aqui tem ar e vai vez, o bebê que vai chegar e aqui estou eu. Tem que desviar a garaquinha. Hoje eu vou ter sementes. Sou profissional. Sou profissional? Nós estamos dentro de visitar uma casa de pessoas. Nós temos que entrar uma paragem, não é isso? Nós vamos agachar. Não, gostar dessa. Hoje já é 17 de abril de 2023. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.